Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui, uma pequena historinha, vou tentar deixar minha Liberto Tree, já preparei tudo Porque, cara, já é a quinta vez que eu vou tentar deixar essa Liberto Tree Faz um mês já que eu tava tentando, ou desde quando veio as arca no servidor Eu tô tentando pegar as arca e não funciona Por sorte, esse daqui já é o terceiro vídeo que eu vou fazer, vamos ver se vai dar boa Né, mas não sei, sinceramente tô com meu personagem PK aqui, não sei se tem alguma sorte, algum azar Vou até em cima da casa aqui, vai que rola, né Espero que nenhum guarda venha me agredir aqui, porque eu já me ferrei, já hoje E, cara, o que que acontece, eu tento fazer a Liberto, tento aprimorar ela no out e não vai, cara Sério, tá tipo muito inferno, tá ligado Aqui, ó, tá em durabilidade, vamos colocar aqui em aprimoramento, uma mandinga aí que eu, né, descobri aí E vamos ver se sobe, cara Porque, assim, tem 35 mais 6 Valks É, teve um rapaz que falou que a Liberto dele só subiu o Tree com 42 Então, eu não sei, né É, vamos fazer outro mandinga aqui que é dar 3 cancelar, né, pra enganar o jogo aqui Pá, vamos lá, vamos lá É, outra coisa também que geralmente acontece É, simplesmente É, eu fiz duo dessa Liberto aqui com 14 FS Tentei duo também É, com 25, com 27, aí subiu pra mais 30, cara Eu fiquei muito louco, falei, caramba, cara Subiu com 30, devia ter guardado os 30, não sei Pra tentar um acessório pre, não sei Eu tô muito irritado, não sei se isso seria o nome Mas, eu já perdi tanto que se não subir agora Esse daqui eu vou postar esse vídeo assim mesmo Se não subir agora, aí, paciência Eu vou pra GVG, vocês vão ver a live stream do GVG E, ó lá, ó Desceu de novo, cara Tá impossível de deixar esse item, cara No alt-tree, cara, sério Eu tô ficando muito puto, cara Porque, porra Eu não sei se é o personagem que não quer subir o item Não sei se é alguma trava Eu sei que eu tô muito puto, cara Sério E agora eu vou ter que deixar duo de novo, né Bom, enfim Minha insatisfação pra deixar a Liberto do Tree, cara Tá muito chato Tá muito complicado Eu sei que todo mundo vai me xingar Falar, cara, você deveria ter guardado esse FS aí Esse FS aí é pra fazer um item Sei lá Um tree da sombra, etc Um tree da bruxa Porque, provavelmente, cara Eu vou tentar de novo Se subir duo até 28 Eu vou tentar fazer com acessórios Porque eu tô ficando muito bravo já Gasta pedra, cara E não funciona, sabe Eu fui lá, dropei 6 pedras Fiz uma semana pra dropar 5 pedras De magia concentrada É muito ruim Eu gasto um tempão só fazendo isso Não upo mais Não consigo mais pegar dinheiro Só pra tentar deixar esse... Tentando comprar as arcas também É, Guido, mas já pensou se você coloca Tri e dropa as arcas e não funciona? Pô, se eu tivesse pelo menos com os acessórios Já duo Ou os acessórios tree Ah, mas daí você vai perder o acessório Porque o acessório é difícil, etc, etc Mas, cara Eu podia tentar com aquele FS ali Um tree da bruxa Entendeu? Foda-se Vai aumentar só mais dois no ataque? Vai aumentar só mais dois Mas se eu aumento dois aqui Aí aumento mais quatro aqui E pego dois da sombra E aumento mais quatro em cada um Cara, já deu o item da tree Entendeu? E tá parecendo que é muito mais fácil Upar os acessórios Do que upar essa porra desse Aliverto Sério Tá muito irritante isso, cara Além do que Eu tô aqui com a espadinha Também A espadinha da Waking aqui Que é tão chata de fazer Up nela Quanto a própria Aliverto Cara, tá horrível Entendeu? Tá muito ruim também Porque os itens não ficam Então Tá complicado, cara Certo, tá muito complicado Eu vou ver o que eu faço ainda É Eu não sei se eu vou Surtar aqui Tentar mais uma vez Em algum dia E E sei lá Porque, cara Aliverto não Tá virando É muito bizarro, cara Muito bizarro Acho que aqui Eu não vou conseguir comprar Essa pedrinha aqui Vou só aproveitar mesmo Aproveitar que dei sorte De ela estar aqui Então Whatever Né Eu já tô com os FS Aqui na Arqueira E é bizarro Porque na Arqueira Vai o Duo tranquilo Aí Foi Duo com 14 Aí eu fiz mais 14FS Com o Barlock Acho que tá em 15FS Aqui, deixa eu até ver Aqui, ó Tá em 15 Mas de 14 foi muito fácil, cara Tipo, deixei Duo Pum Sabe? Sem pular a animação Sem nada Mas daquela Aliverto lá Eu tô muito bravo, cara Sério Tô muito de cara Enfim Vou acabar investindo Fazendo alguma loucura No dinheiro Na questão dos chutes Que eu preciso comprar aí Pegar um tri Pegar aqui, ó Vou fazer um pre chutes, cara Pega um pre Assim, daí Upo mais FS Tenta um Duo Um Duo Que os chutes É baratinho Fazer o cinto Tri de chutes Aqui, ó Vai dar mais 9, cara Né? O que eu preciso aqui Vai dar mais 5 Aí eu vou precisar de mais 3 Só de ataque Que eu posso colocar No Anel da Sombra Deixa eu ver aqui, ó Anel da Sombra Anel da Sombra Pri Aí, ó Né? Mais 3 aqui Mais 2 Anel da Sombra Pri, cara Que eu tenho dinheiro Pra comprar os Anel Pri Ou eu mesmo Fazer o Anel Pri Com 26 feios Stacks Fodes Vou subir lá As feios Stacks Na Arqueira E as Arca Porque não dá, cara É muito, muito Muito, muito Muito irritante Eu consigo subir FaceTack 26 Com outro item Qualquer lá Berlock E Azar Então, acho que é isso O vídeo Esse foi meu terceiro Vídeo E último Eu vou tentar Só mais uma tentativa Assim que eu tiver Algum item Pra Pra fazer o FaceTack Mas Desanimou demais Fazer Triliverto Com Com 36 FaceTack Mais Seis Valky's Cry Do mesmo jeito Que eu fiz vários Duo Tentei vários Duo Aqui Não deu certo Tentei até Um Duo Do Brinco Da Bruxa Mas daí Quebrou o brinco Na Arqueira Infelizmente Não foi Não deu certo Mas Sei lá, cara Paciência Infelizmente Eu não peguei Tudo Essa quantidade De FaceTack Na Arqueira Eu cheguei Acho que A pegar 30 Aí eu arrisquei Um Duo Porque não Tava subindo Fiz Um Duo Com 30 Daí foi lá Tentar A Tri Quebrou Aí eu tentei De novo Fazer O Duo Com 14 FS E daí Ficou Duo Daí eu voltei Pra cá Ou seja Eu gasto Muito em FS Pra tentar A Liberto Sendo Que eu podia Arriscar mais Em acessórios A quantidade De dinheiro Em dinheiro De itens Que eu já gastei Eu podia ter tentado Sim Eu sei que não é fácil Fazer Tri Brinco da Bruxa Duo Brinco da Bruxa Mas eu podia ter colocado Mais 2 de ataque aqui Mais 2 de ataque aqui Nos anex Então vai ficar 2, 4, 6 Ia faltar só 2 Porque Da Liberto Tri pra Duo Cara São 8 de ataque De diferença E se eu pegar 8 de AP Nos acessórios Pra mim Vai ser gratificante Aí eu não fico Tanto nessa neura De ter um Tri Da Liberto Imagine as Arcas O inferno Que não vai ser Pra deixar Pri, Duo E Tri Nas Arcas Certo Então era isso Eu queria fazer esse vídeo Mais como se fosse Um desabafo É difícil Não é fácil E é muito chato Porque irrita Sabe Você tem Valks Cry Você tem lá O personagem Tá pecado Diminui a probabilidade Não sei Se bugou Não sei também Se bugou Aquele FS Tô pensando Até chegar A resetar Aquele FS Porque algum problema Tem Que não é possível Que você tente Pri Desde Do 30 E chegue já Em 39 Ali e não funcione Isso irrita demais 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 Mesmo Sério Irrita muito Então meio que Paciência Certo Agora vai rolar A GVG Daqui 15 minutos Não sei quanto tempo Vai levar a GVG Mas já vou usar Aqui a poção do Cavaleiro Pra resetar Daqui meia hora E acho que A princípio Seria isso Pessoal Gostou do vídeo Curta Compartilhe Se vocês tiveram Mais sorte Do que eu Eu sei que Muita gente Falou Isso daí é FS Pra Tri Brinco da Bruxa Eu acho que Eu vou tentar Arriscar No máximo Eu vou perder Um Brinco da Bruxa Duas Mesmo Mas quem sabe Vai que o Brinco da Bruxa Fica Tri Já que a Liberta Não ficou Porque todos São itens Azuis Todos são itens Azuis Imagina quando tiver Com o item de boss Tentando deixar Um duo E tri Fazendo roleta Vai ser pior Ainda Mas acho que é isso Vamos ver se eu dropo Só alguma pedrinha Pra dar os 10 minutinhos Do vídeo Já falta um minuto Aí E Cara Tá aí Tem gente que fez Tri com 45FS Tá ligado Aí meio que paciência Mas se subir aqui De novo E eu não conseguir Colocar duo Com até mais 26 28 Eu vou tentar Outro Brinco da Bruxa Du E daí Whatever Certo Ou Pri Marca da Sombra Que eu tô realmente Precisando Desses Marcas da Sombra O Jarrete Ali Já não Não condiz Mais com o que eu preciso Já tá na hora De meio que eliminar Ou até Quem sabe Comprar Olha Marca da Sombra Do Oya Né Tô guardando Aí Já comprar um duo Assim Fica o duo Com ele Até sei lá Quando Mas cara Não tem essa grana Então paciência Não tem Incluso aqui De dinheiro Seria que realmente Começar aqui Com É Sei lá 22 ali Pra fazer Pri Ou 26 mesmo Foda-se o Face Tec 26 Face Tec Vou tentar um da Sombra Pri Depois Depois Sei lá Se chegar Ali na casa Dos Dos 35 Ali Não subir Faça a mesma coisa Olha Só vem pedra de defesa Sério Só vem pedra de defesa Vamos que quando eu for fazer a armadura Espero ficar tudo duo Né Ficar duo Fazer Face Tec Na Na armadura Roletar a armadura que eu tenho Que eu vou guardar ela Fazer os Face Tec Que tem que fazer E tá difícil Tá difícil Pedra afiada Cara Essa semana Foi inferno Bom O vídeo acaba por aqui Não tenho como comprar Esse Esse marca da Sombra do As arcas Se eu não comprar Essa semana Realmente Eu vou ter que investir Nos itens que eu tenho O que tá chato Pra caramba Mas Acho que é isso Uma vez que você faz Face Tec No Alt Cara O que que eu tirei Pra Pra mim Que foi isso É Tirei EFS Na Consegui fazer FS Subi bastante Fui tentando 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 Desde o mais 26 Cara Pra fazer Pra fazer Trina Liberto E a porra Do item Não sobe Aí Fazer o que Né Paciência Acho que eu vou até Começar a vender Alguma dessas pedras Aqui Cara Só pra repor O dinheiro Ou Que nem eu falei É Recomprar Reinvestir Nos acessórios Né Ah Mas como é que você vai Colocar Duo Com mais 26 Vai falhar Também Você vai Ficar Chateado Etc Etc Mas porra Pelo menos Eu achei Muito mais Simples Se bem Que quebrou O último O brinco Da bruxa Que eu tentei Dar Do quebrou Né Vai Tinha que fazer Um brinco Da bruxa De novo De novo Mas olha Tem 20 pedras Aqui Tem praticamente 30 KK Só nessas pedrinhas Aqui Cada Um Cai 500 Né Dá uns 30 KK Fácil Mas Essa pedrinha Aqui Que tá valendo Um KK Mas tô precisando Dela Então Paciência E tem que aprimorar Tá um saco De conseguir ver Um saco Um saco Um saco Mas acho que é isso pessoal Então um forte abraço Pra quem ficou aí É Curta Compartilha Se inscreve no canal Me desejem Boa sorte Eu vou tentar A última Ou mais duas FS Futuramente Pra ele ver Tu coloca Consegui ficar Tria Finalmente Ou lá Consegui comprar As arcas Finalmente Mas é que É difícil Então sei lá Até você ver Um Schultz Tria aqui Nem vou tentar Vou comprar Um Schultz Tria direto Já tenho ele aqui Ó Pá Ó Marca da sombra Pri Tudo que eu preciso 37 KK Marca da sombra Por 12 KK Vamos ver Se eu consigo Comprar 13 KK Na verdade Eita Tá lagado Pra caralho O Jarret Já deu O que tinha que dar Já tô usando O colarzinho De precisão Pra melhorar A pancadaria Eu acho que Não vai dar Pra comprar Esse aí Não é da sombra Eita lá Vamos comprar Então Maravilha Eu já desmontei O set do Jarret Mesmo Whatever Que dá o AP Ali Pá É Eu já desmontei Quando eu fiz Isso daqui Entendeu Ó AP É igual Ó 137 138 Eu só não sei Por que Que o Ah O PR Despertador Ele aumentou Junto Sério Nem percebi Isso Aumentou Junto Beleza Então Depois Eu vou fazer Os FS Vou fazer Uns 26 27 De novo Porque agora Vou ter que Deixar Dulce Daqui De novo E Sei lá Cara Sei lá Mesmo Esse Pri Acho que Eu não consigo Comprar Vai demorar 10 minutos Mas eu vou ficando Mas eu vou ficando Por aqui Galera Não quero Vou tentar Comprar Ele Vai que Rola Eu sei o quanto É caro Fazer FS Cara Então Esses itens Aqui Realmente Cara Vale Vale Esses 40 KK Aqui Ah Mas vai pegar Só mais 2 Mas cara Já ganhei Mais 3 De AP Falta só 4 4 É Liberto Trica 4 É Liberto Trim Então Em acessórios Se eu pegar Ali Já era Tá ligado Foda-se É uma pena Que eu não tenho Inclusive aqui De grana Sério Senão Já Pá Compraria Aqui Foda-se Ah Mas você pode Comprar o brinco Da bruxa E tentar Fazer o brinco Da bruxa Duo Ou tri Que você tem Os FS Lá Cara Acho que Eu vou até Tentar Queimar Vai que Fica Pelo menos Eu vendo O brinco Da bruxa Trio Que é Impulsivo De vender Aí Com a grana Eu compro Outros Brincos Da bruxa Nunca Saberei Ou quem sabe Eu pego Esse brinco Da Esse brinco Esse anel Da sombra Aqui Transforma ele Num duo Quem sabe Quem sabe Aí 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 Um Desse Daqui Mano Se eu Vender Um duo Já Compro Três Aqui Já Faz De novo Bom Vou ficando Por aqui Forte abraço Pra quem Fica Até o Próximo Vídeo E Foi Próximo Próximo Próximo